Olá pessoal, então o vídeo de hoje, como eu vos tinha prometido, é sobre as paletas da Primark e o vídeo de hoje em português, visto que tenho tido algumas pessoas a dizerem para fazer mais vídeos em português não é que eu gosto muito, para dizer a verdade, não sei porque sinto-me mais confortável em fazer vídeos em inglês mas vamos tentar então estas foram as duas paletas que eu comprei da Primark estas chamam-se Pure Glow e tem 4 iluminadores tem 4 iluminadores chama-se Desert, que é este branquinho que eu acho que vai ficar lindo depois temos o Glimmer espero que vocês consigam ver o Glimmer o Eden, que é um rosinha e o Firefly e eu tinha um bocado de medo de estes dois serem iguais mas não, o Firefly é um bocadinho mais escuro do que o Glimmer pelo menos nos swatches, que é o que vou mostrar aqui um bocadinho mas parece-me ser um bocadinho mais parece-me ser um bocadinho mais escuro mas vamos ver e eu realmente estava na dúvida entre estas duas paletas esta chama-se Havana eu adoro o packaging dessa paleta e aqui dentro o que nós temos é dois iluminadores um mais rosinha, que é este bronze e um mais douradinho, que é o highlight e depois temos um blush que se chama-se blush não tem outra designação e o contorno eu estava na dúvida entre estas duas paletas porque a primeira que eu vi foi esta da Havana que para além de ter um packaging lindo eu achei que era muito completa com dois iluminadores um blush e uma cor de contorno que eu por acaso, quando fiz o swatch achei que seria uma ótima cor de contorno mais frio, digamos assim é um tom mais frio que serve precisamente para para contorno e portanto achei que seria uma boa uma boa paleta e depois vi este do Pure Glow e achei que era uma ótima paleta porque eu não era uma pessoa muito virada para os iluminadores para dizer a verdade mas ultimamente tem sido a minha parte favorita da maquilhagem para vos dizer a verdade não sei porquê mas ultimamente tenho comprado muito mais iluminadores do que fazia antes porque o meu primeiro iluminador foi nem sequer foi um iluminador single foi mesmo numa paleta e foi o Mare Aluminizer da The Balm foi o meu primeiro iluminador porque era o que toda a gente estava a falar e realmente é um ótimo iluminador mas depois não sei foi surgindo e pronto e agora acho que neste momento é a minha parte favorita da maquilhagem mas o que eu queria fazer aqui convosco hoje era fazer uns swatch de cada de cada uma das cores e eu não tenho iluminador não tenho blush não tenho contorno e fazer um uma espécie de first impression sobre estes produtinhos tenho muito iluminadores tenho 6 iluminadores portanto eu não sei como é que vou fazer isto ainda provavelmente o que eu irei fazer será experimentar e eu sei que isto não vai ficar muito coisa mas depois nós resolvemos o problema experimentar tentar experimentar todos o packaging é de cartão como vocês podem ver é de cartão mas parece-me que parece-me fixe este tem mais um um padrão magro com as letras em rose gold que eu adoro e depois quando abrimos tenho aqui como é que vocês podem fazer uma pequena ajuda eu por acaso preferiria eu por acaso preferiria que tivesse um espelho coisa que não tem nenhuma nem outra e depois aqui vou tentar não forcegar e depois aqui nós temos os 4 iluminadores neste caso tem o papel de proteção terá cada 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 iluminador traz 7 gramas de iluminador o que é ótimo vocês podem ver o tamanho é enorme e custa 6 euros o que também é muito bom cada iluminador fica já 1,5 euro o que não é nada mal eu já fiz um swatch destes iluminadores que parecem-me ser bastante pigmentados pelo menos nas mãos quero mesmo ver como é que fica na cara e esta o packaging é igual à exceção dos desenhos eu achei isto espetacular mesmo muito à verão e portanto foi o que me chamou mais de atenção e portanto o que me chamou mais de atenção foi mesmo o packaging desta esta do Pure Glow estava ao lado e portanto foi só assim que eu reparei como no de cima não há espelho nem há só a mesma continuação da capa e depois aqui temos os dois iluminadores o blush e o contorno e portanto vamos a isto em primeiro lugar vou-vos fazer um swatch de cada um destes para vocês poderem ver um bocadinho das cores portanto a primeira paleta que eu vou fazer swatch é desta da Havana e este é o Highlight Highlight espero que vocês consigam ver a cor porque realmente isto é bastante bonito e são bastante pigmentados o que é ótimo eu espero que vocês consigam ver a cor porque ela é linda e o próximo é o Bronze que é assim um mais arrosado é este aqui e é lindo portanto a próxima cor é o blush tem uma cor bem bonitinha eu pensei que e nem é espero mesmo que vocês consigam ver porque eu pensei que ele ia ser muito mais perrante digamos assim e não é uma corzinha bem suave e por fim temos o contorno que é assim que eu achei que era uma cor muito boa muito boa para contorno aqui este aqui é o blush e aqui o contorno e eles são bastante pigmentados e têm cores bastante bonitas portanto eu acho mesmo que vou gostar desta paleta os próximos já estão da Pure Glow e vamos começar com este branco eu apaixonei-me para este branco eu não tenho nenhum iluminador desta cor e achei mesmo que ia ser espetacular portanto vamos lá ver esta cor chama-se Eden não Desert esta cor chama-se Desert eu por acaso ainda não fiz nenhum swatch destes mas não sei não sei se é tão pigmentado como os outros nem sei se vocês vão conseguir ver mas está alguns aqui eu por acaso pensei que ia ser mais pigmentado e para além disso ele não é assim tão pigmentado quanto isso e não é assim tão branco quanto eu pensei que fosse no entanto se calhar vai ficar bonito vamos ver a próxima cor é o Glimmer este aqui este eu sei que é pigmentado porque este foi um dos que eu fiz swatch é bastante pigmentado é um dourado lindo a próxima cor é o Eden que é um rosinha também não tenho o meu adoro ah não mentira tenho um da Sleek e este se vocês conseguem ver eu não sei não sei parece mais cor de blush do que propriamente cor de iluminador pelo menos pela textura não sei se vocês conseguem ver é este aqui ao lado do Glimmer não tenho certeza que consigam ver e depois por fim temos o Firefly que é também um dourado e que é mais escuro do que o Glimmer como podem ver porque também é o que se destaca mais aqui e adorei estas cores são todos muito pigmentados já os meus três sós portanto vamos passar a portanto para o contorno o que eu vou utilizar é este do contorno da Havana vou tirar um bocadinho o excesso é um bocadinho poeirento eu não sei se vocês conseguem ver mas não é que ele fique muito pigmentado logo à primeira vez por isso vou pôr mais um bocadinho mas gosto imenso da cor para contorno gosto bastante mesmo gosto bastante é uma cor é a cor ótima para contorno e acho é fácil de esfumar e agora vou utilizar o blush um bocadinho poeirentos se querem que vos diga a mesma verdade um bocadinho poeirentos mas vamos ver como é que funcionam sim bastante pigmentado uma cor bastante suave o que eu adoro é uma cor suave mas vocês não sei se conseguem ver mas consegue-se perceber que tem blush não é que estamos assim rosadinhas mas é tem uma cor linda isto é o blush já já colocado eu adoro esta cor é uma cor muito suave mas é assim um rosinha muito suave mas que dá logo um tom assim de como se estivéssemos coradas agora vamos experimentar os iluminadores portanto provavelmente não vou poder experimentar todos vou experimentar os dois que trazem aqui na Havana o Highlight e o Bronze estou muito curiosa para experimentar o Desert portanto vou também experimentar o Desert porque é aquela cor que eu quero mesmo experimentar e vou experimentar um destes dois provavelmente o Firefly e estes dois pronto eu não posso usar os dois o que eu vou utilizar primeiro é o Desert porque eu estou mesmo mesmo curiosa para saber para saber como é que é que isto funciona então vou tirar aqui um bocadinho não tão poerente como o contorno e o blush mas vamos ver eu não sei se vocês conseguem ver mas com o pincel isto não traz quase nada não é nada pigmentado nós conseguimos ver realmente que há aqui um glow mas não é o que eu estava esperando eu vou experimentar com o dedo a ver se melhora eu espero que vocês consigam ver melhorou um bocadinho no entanto não era aquilo que eu queria para dizer a verdade porque o que eu queria era mesmo um iluminador branco que servisse dá aquele glow que eu pronto é um glow mais natural para quem quer um look mais natural dá um look natural não é tão branco quanto aquilo que eu pensei nem é tão pigmentado como eu pensei e estava à espera que assim que eu o colocasse que ele pudesse ficar um bocadinho mais pigmentado o que não acontece e o que eu vou utilizar é este aqui que é o bronze da paleta Havana o outro da Pure Gold vou utilizar este aqui este também é um bocadinho poeirinto o que eu estou a chegar à conclusão é que aqui da paleta Havana os produtos são um bocadinho mais poeirintos do que Pure Glow não que eu me importe muito porque desde que ele faça o seu trabalho não me importe que seja um bocadinho poeirinto mas pronto para quem não goste não é então esta é outra cor que eu não sei se vocês conseguem ver mas vou tentar aplicar com a mão eu normalmente em iluminadores nem sequer tenho um pincel próprio para iluminadores porque prefiro aplicar com os dedos também ainda não arranjei um pincel eu acho que o problema é esse é que não arranjei um pincel que eu gostasse de aplicar iluminador e que conseguisse que o iluminador ficasse bastante pigmentado e ficasse como eu gosto na cara se vocês conhecerem algum pincel ou tiverem alguma recomendação de pincéis para aplicar iluminador por favor deixem um comentário em baixo para para que eu consiga saber e consiga experimentar e agora vou usar aqui o highlight da Havana por aqui no nariz bastante pigmentado este com o não sei se vocês conseguem ver mas é bastante pigmentado mesmo com o pincel portanto se funciona com o pincel funciona de certeza com os dedos eu gostava que este branquinho fosse assim um bocadinho mais branco mas estou a gostar bastante do efeito sinceramente e para finalizar vou usar da paleta Pure Gold vou usar este Firefly muito pigmentado eles são todos muito fáceis de eles são todos muito fáceis de esfumar o que é ótimo ok pessoal depois de ter experimentado aqui com vocês isto vou dar agora um bocadinho da minha opinião eu acho que estas paletas valem mesmo a pena de ser compradas eu adorei os produtos para ser sincera adorei tudo eu acho que não houve assim um que eu dissesse que não gostei porque eu gostei de tudo mesmo este pó de contorno vai decididamente ser o que eu vou usar nos próximos tempos porque ele é é espetacular em relação ao blush eu amei o blush é um rosinha assim pó rosinha velho e nem sequer se nota o shimmer que ele tem aqui ele tem assim um shimmer dourado mas nem sequer se nota em relação aos iluminadores adorei os iluminadores todos mas tenho mesmo que dizer que e depois de olhar bastantes vezes para este lado que é este lado que sobressai e que eu achei que este é o desert este lado aqui é o desert que é o branquinho que eu tinha dito que não gostava muito porque não era assim muito pigmentado e não achava que fosse aquilo que eu queria tenho a ver de dizer que é o lado que eu prefiro é o meu favorito de todos é o meu favorito depois deste lado aqui utilizei o rosinha da Havana chamado bronze e eu também achei muito bom mas claro está dá um bocadinho menos nas vistas do que o desert portanto acho que este será mais para um look assim mais natural aqui na ponta do nariz o que eu usei foi este highlight da Havana eu acho que esta paleta em si se vocês não quiserem comprar as duas e na realidade não precisam de comprar as duas porque esta só por si faz o trabalho todo e acho que é uma paleta muito boa para ir viajar em relação aqui ao Firefly que foi o que eu usei aqui no Cubits Bow eu amei é um dourado assim um bocadinho mais escuro do que o highlight da Havana portanto eu estou bastante contente com aquilo que comprei recomendo mesmo pessoal este foi o vídeo espero que tenham gostado metam gosto se gostaram deste vídeo subscrevam e eu vejo-vos no próximo vídeo tchau